Dizem-me Quero aos outros o que quero para mim Dizem-me que eu sou doido, que me importa Essa voz do povo é para mim quimera Pois quem bate a minha porta Tem o pão que o conforta E uma amizade sincera Sou doido por ti, minha mãe A estrela que tem mais fogo Sou doido por ti, meu bom pai Que és para mim o amigo maior Sou doido por ti, Portugal A pátria onde um dia nasci Sou doido e não louco Porque louco afinal Sou louco por ti Dizem-me que eu sou doido Oh, que ilusão Dizem por fim tanta coisa por aí Mas tenho mais coração E pelos meus maior baixão Talvez por eu ser assim Sou doido por ti, Portugal A pátria onde um dia nasci Sou doido e não louco Porque louco afinal Sou louco por ti Sou louco por ti Não sou doido por ti Música Música Legenda Adriana Zanotto